Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Eu vou começar esse vídeo consultando a galera do home office, cara. Confesso que eu não sei se tem muita gente no home office, eu não sei se tem muita gente indo pro trabalho diariamente, não sei se tem a galera da escola, né, lá do IAD, mas, cara, tem gente que prefere bastante trabalhar, estudar, fazer sua atividade diretamente de casa porque tem uma série de fatores que contribuem com o bem-estar. Ah, você tá se sentindo melhor, você sabe onde fica as coisas, você consegue moldar melhor sua rotina. Então, se você sente que você rende mais em casa, então, se você sente que você tá tendo uma rotina melhor, não precisando sair pro trabalho diariamente, pegar transporte público, ou até mesmo pegar trânsito, aturar, amar o humor de chefe, enfim, almoçar uma comida que não é aquela comidinha gostosa de casa, é pra você que eu faço esse vídeo. Mas é pra todo mundo também, afinal, esse canal aqui é pra quem quiser consumir. Então, vamos falar da diferença que é pro Atlético, e seja o Atlético principal, seja o Atlético de aspirantes, jogar na Arena da Baixada, porque eu acho que tem duas vertentes, assim, pra gente tomar muito cuidado. A qualidade dos gramados no Campeonato Paranaense, a gente já pegou um gramado muito, muito, muito ruim em Cianorte, e a qualidade dos gramados também na Sul-Americana, né? Eu não sei como é o campo do Alcais, eu não sei como é o campo do Metropolitano, eu não sei como é o campo do Melgar. A gente pode chegar lá a ser um pasto, ou pelo menos um campo bem aquém da Arena da Baixada. Então, o que que isso acaba virando pro Atlético? Uma obrigação ainda maior de ganhar na Arena. Obrigação não, que eu não gosto desse termo, mas uma necessidade maior de ganhar na Arena, sabe? Porque se você não tem um contexto, mais uma vez, ao longo desse dia, falando a palavra contexto, mas se você não tem um contexto positivo fora de casa, eu acho que você tem que começar a se garantir em casa. Então, o Atlético, que ano passado não foi um time tão potente jogando na Arena da Baixada, a gente já falou disso, precisa voltar a render na sua casa, que historicamente tem um peso muito relevante pras grandes campanhas, pras grandes conquistas, pros grandes momentos do Clube Arena, sempre foi uma grande aliada. Infelizmente, não tem a força da torcida do Atlético, que mesmo com a elitização do estádio, mesmo não sendo aquela arena de tempos antigos da década passada, eu acho que vale ressaltar que sempre ter a torcida do Atlético, perto do Atlético, é muito relevante. muito, muito, muito relevante. Obviamente, está fazendo falta, mesmo com os cornetas ali. Acho que os cornetas poderiam dar uma atrapalhada num momento mais perigoso da temporada. Ano passado, a gente viu vários momentos bem perigosos, mas eu acho que a maioria sempre vai pra apoiar. Cara, se vai pro estádio, vai pra apoiar, vai pra cantar, vai pra incentivar os jogadores. No intervalo, vai. No fim do jogo, vai, mas eu tenho certeza que a torcida do Atlético, pelo que eu consigo acompanhar mesmo de longe, é uma torcida que sempre está muito do lado do Clube. Então, quero trazer aqui três pontinhos, três pontinhos que a gente tenta trazer diariamente, de como favorece jogar na arena. O que muda jogar na arena, sabe? Fatores que realmente fazem a diferença pro Atlético, fazem a diferença pro adversário também. E eu acho que o primeiro ponto, ou seja, o ponto de número três que eu quero trazer, é a questão do dia de jogo. Cara, você tem que entender o seguinte, quando o jogador tá ali, mesmo na concentração, no mesmo estado, na cidade que ele mora, que tem uma sensação maior de se sentir em casa, é completamente diferente em viagem, que desgasta, em ficar em hotel, em não ter estrutura, não conhecer o vestiário. Tem algumas situações ali que, por exemplo, a rouparia não consegue levar tudo que tem no vestiário do Atlético pro Castelão, pra fora do país. Obviamente, você acaba optando por alguns fatores que são mais essenciais, ou que são menos essenciais, sabe? Então, acho que o dia de jogo é muito relevante pros atletas. O dia de jogo do atleta precisa ser basicamente perfeito pra ele entrar em campo e render o máximo. Eu acho que na arena, não acho não, né? Os jogadores sempre falam que a força da arena é muito importante, os jogadores sempre destacam que tá atuando na arena da baixada, é um fator diferencial pra que eles possam render melhor, entregar ao máximo, porque eles já se sentem em casa. Você ter um estádio com toda a capacidade estrutural da arena da baixada é pra poucos clubes no Brasil, e acho que o torcedor do Atlético entende bem isso, o jogador do Atlético entende bem isso. Então, é bem relevante utilizar essa questão do dia de jogo, do entender cada detalhezinho ali do vestiário, cada detalhezinho do campo, como é que bate na bola naquela zona, como é que, pô, cai no chão, obviamente, os goleiros em outra zona. Então, acho que o Atlético tem essa questão de um entrosamento entre time e estádio. Agora, falando do ponto de número 2, número 2, é a questão que a grande carência do Atlético, seja principal ou aspirante, é lá na frente. É a produção ofensiva, não tá dando certo, a gente, pô, pensa no Nicão, a gente pensa no Kaiser, a gente pensa no Carlos Eduardo, e eles têm uma qualidade, eles conseguem produzir, mas a gente percebe que falta algo a mais, a gente percebe que pode melhorar. O Atlético, que é um clube que tem uma veia ofensiva muito forte, então não dá pra gente se contentar só com uma produção defensiva muito boa, e o Atlético realmente é um dos times que melhor se defende no Brasil e sai rápido em transição, mas eu acho que precisa apurar essa questão do setor ofensivo lá da frente, seja do meio campo, seja na saída de bola, seja no último terço, eu acho que toda a construção acaba muito debilitada. E você ter um campo de qualidade, como na Arena, possibilita que seu ataque flua de maneira melhor. A gente viu dois jogos que o Atlético atuou fora de casa, produzindo basicamente nada. Tiveram umas duas, três chances ali contra o Senorte, o gol contra o Cascavel, mais umas duas, três chances, sabe? Porque quando você tá destruindo, você ter um gramado ruim, quando você tá defendendo, você ter um gramado ruim é bom. A bola trava, o cara não consegue correr, pô, sei lá, você não consegue ter fluidez do jogo, sabe? E, pô, é muito confortável pra defesa você não ter um ataque com fluidez. Mas agora, quando você tá atacando, é uma merda, é uma bosta. Tem aí jogadores de futebol, alguns jogadores de futebol acompanham aqui o canal, não só do Atlético, jogadores que estão começando a carreira. Pensa você, quando você tá com a bola dominada, é pior você ter um campo ruim, de quando você é um zagueiro. E eu acho que isso é natural. Então, eu acho que a produção ofensiva na arena precisa melhorar. É mais uma responsabilidade pra essa produção ofensiva melhorar, que não vem agradando. Então, eu vejo mais um ponto aí pra gente destacar. O Atlético tem algo alarmante ali, falando, basicamente, preciso de algo a mais. E eu acho que o gramado da arena não é algo a mais, mas também não é algo a menos. Então, eu acho que a capacidade ofensiva é ótima. E pra terminar, o terceiro ponto, eu acho que tá um pouco linkado com o ponto de número dois. O ponto de número um é o seguinte, furar retrancas. Furar retrancas. Porque quando a gente joga fora de casa, a gente entra na zona de conforto dos malucos. Tá ligado? E o Atlético, tanto no Paranaense, quanto nas primeiras fases da Copa do Brasil, quanto na fase de grupos da Sul-Americana, vai ser o time a ser batido. Vocês entendem? A responsabilidade que é ser o time a ser batido? Não é fácil, não é simples. O Atlético precisa entender, rapaziada, que o Alcais, o Londrina e o Náutico, sei lá, que o Atlético pode pegar na Copa do Brasil, são times assim que precisam ser melhor entendidos. E eles vão tentar destruir o jogo inteiro do Atlético. É mais fácil você destruir o jogo do Atlético nos aflitos, na Venezuela ou no estádio do café? Ou destruir o jogo do Atlético na arena? Por tudo que a gente já vem falando. A capacidade de criação de jogo é melhor. O entrosamento do Atlético na arena é melhor. E vai ser um drama. Escreve o que eu tô falando. Vai ser um drama pra temporada toda. A quantidade e o fluxo de retrancas que a gente vai enfrentar ao longo de todas as competições. Não é uma, não é outra. São todas as competições. Então, venho batendo na tecla porque, como eu falei, a arena não pode sair do lado do Atlético. A arena, historicamente, é um momento... Eu vou nem definir a arena como estádio. Acho que a arena é uma fase. Acho que a arena é uma época que possibilitou o Atlético a ter voos maiores, se consolidar financeiramente, se consolidar nacionalmente, e se consolidar internacionalmente, direto. Galera aqui no chat me pergunta cara, o que falam do Atlético aí no Rio de Janeiro? Eu vou ser bem sincero. Falam bem pouco. Não tem... Galera não repercute tanto o Atlético aqui no Rio. Mas tem algo que repercute é a dificuldade que é jogar na arena da Baixada, pela torcida, por tudo mais. Vou até contar uma história, cara. Não sei quem vê a live do Casimiro lá na outra rede social. E tem o Guilherme Beltrão, né? Que sempre participa. Cara, o Beltrão uma vez foi na arena da Baixada. O Flamengo e... Ele é flamenguista, né? O Flamengo e o Atlético na Libertadores. Aquele jogo que a gente ganhou de 2x1. O Guilherme Beltrão e o Thiago Heleno. Cara, e ele foi todo empolgado, né? Voltou falando, porra, barbaridades positivas da arena. Então, a arena precisa ser nossa aliada. Não pode deixar de ser nossa aliada. Então, por isso que eu fiz esse vídeo. o Atlético vai voltar a jogar a arena depois de quase um mês e meio aí, cara. Mais de um mês e meio. Então, que notícia boa. Que notícia boa. Beleza? Tamo Jotanás, rapaziada.